Matemática do Vigor! Meus vigorosos e vigorentes, eu sei que nosso canal aqui é Matemática do Vigor, mas eu acredito que a gente tá num processo muito legal de preparação para o Enem. Todos vocês que estão fazendo o Enem, tanto o Enem quanto outros concursos, que estão estudando, que estão se preparando, tem algo que a gente precisa conversar, que é algo muito sério e eu parei um pouquinho os conteúdos pra gente poder ter esse papo aqui, ainda mais agora que a gente bateu 100 mil inscritos. Eu acho que a gente tem um dever aqui de conversar, de ser muito sério. Eu já fiz vestibular, eu já fiz Enem, eu já fiz prova de mestrado, prova para doutorado, TOEFL, que são testes de proficiência, tanto da Matemática quanto do Inglês. Então, assim, eu sei de prova, gente. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns momentos super importantes, porque a prova não é só preparo técnico, quer saber fazer conta, quer saber história, geografia, inglês e qualquer coisa, certo? A prova, ela precisa, gente, de calma, de concentração. E próximo dessas datas, acontece algo que é muito sério, que é isso que eu quero falar com vocês, que é a ansiedade. E ansiedade, gente, é um problema que atrapalha muita gente, que já me atrapalhou. A gente sabe que eu já compartilhei com vocês que eu fiz mestrado em Economia. E pra fazer essa prova, né, esse mestrão, me acompanha até o final, que é super importante isso, né? Eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, eu fiz o quê, né? Primeiramente, eu, quando eu fiz minha graduação, eu tava pra fazer meu mestrado, e eu fiz uma prova que eu chamo Adam Peck. Quem é economista sabe, e pra administração é a Ampad. É pra você fazer uma prova, que você coloca alguns centros de sua escolha, e essa nota vai ser enviada pros departamentos, e automaticamente você vai ser aceito ou não. Essa prova, ela é muito difícil. Ela exige muita dedicação, assim como o Enem, assim como qualquer tipo de concurso. E eu estudei muito, 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 porque era minha vida ali dentro. E dois dias antes da prova, eu tive uma crise. Eu acordei de madrugada, com meu coração acelerado, achando que eu ia morrer. Comecei a chorar, chamei minha mãe, falei, mãe, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nós fomos correndo pra um médico, e foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, né? Eu tive um ataque de pânico, e eu achei que eu ia morrer. O médico me deu um remédio naquela época, não lembrei dela também qual foi a medicação, e ele falou, você está tendo uma crise, você vai ter alguma prova, assim, nos próximos dias? Eu falei, sim, eu tenho uma prova de mestrado daqui a dois dias, e eu não posso ficar doente, porque eu preciso estar bem. Então esse eu não posso ficar doente, eu lembro até hoje, por quê? Porque o meu corpo, ele se recusava a estar doente. E o que estava acontecendo era, meu corpo estava me dando sinais de que eu precisava me tranquilizar, tirar o pé do freio, e parar com essa ideia de que nós temos que ser tudo. O Homem Maravilha, o Super Gil do Vigor, o Super Gilberto, que tem que saber tudo, que tem que estar preparado pra tudo. E não, gente, é normal. Nesse processo de preparação, você se sentir um pouco inseguro. Mas lembra, o que você estudou, o que você se preparou, você só tem que ir lá e colocar. Então quando a gente começa a colocar pressão na nossa mente, isso vai gerar uma cobrança tão, assim, exagerada, que muitas vezes você acaba perdendo a prova porque você não consegue dormir, porque você perde seu sono, você perde a vontade de se alimentar, você não se alimenta bem, você não consegue mais ter uma rotina. Por quê? Porque tudo se torna muito grande. E isso não pode acontecer, certo? O teu estudo tem que ser gostoso. A preparação antes, a pré-prova, gente, tem que ser um momento de relaxar, de colocar a cabeça no lugar, fazer meditação, conta, sabe, de um até mil, faz uma oração, faz uma reza, alguma coisa que você acredite que vai te relaxar, mas não permita, gente, que a ansiedade, que essa cobrança domine vocês. Então, por favor, não permita. Isso aconteceu comigo durante a prova do mestrado, durante algumas provas no meu mestrado, no meu doutorado. Isso aconteceu quando eu me preparava para as provas do GRE e do TOF, que são provas de proficiência para o PHD. Aconteceu durante o meu PHD. E eu comecei a me perguntar, eu comecei a me perguntar, sabe, eu preciso parar, eu preciso tirar o pé do freio, do acelerador, quer dizer, eu preciso aceitar que eu preciso de terapia, conversar com um profissional se eu precisar, sabe, gente? Muitas vezes tem profissionais que trabalham em rede pública, que você consegue agendar com antecedência para conversar, para ter essa terapia, esse momento, sabe, relaxar, tentar fazer meditação, tentar fazer alguma técnica que deixe o seu corpo mais tranquilo. Então, eu acho que junto com essa preparação, tanto para concursos, como para quem vai fazer mestrado, doutorado, o Enem, toda a prova que vai exigir do seu corpo, 100% dele, a mente, gente, tem que estar bem. Se sua mente não estiver bem, você vai ser penalizado por algo que não foi sua preparação técnica. Então, a gente quer que na hora do Enem, na hora do vestibular, na hora da prova do mestrado, doutorado, a gente coloque ali tudo que a gente estudou. A gente quer colocar 100% do nosso conhecimento. Mas para que isso aconteça, a mente tem que estar bem, o corpo tem que estar bem, a alimentação tem que estar bem. Então, dito isso, vocês vão arrasar nas provas que vocês forem fazer, mas eu precisava parar um pouquinho os vídeos para poder conversar com vocês sobre esse assunto tão importante e dizer para vocês que, além de tudo, a nossa mente, gente, a nossa mente, muito mais do que o quanto eu sei de matemática, o quanto eu sei de geografia, o quanto eu sei de física, o quanto eu sei de história, o quanto eu sei do Brasil, da democracia e tudo mais, é o quão preparado eu estou com a minha mente. Então, cuidar da mente é muito importante, alimentação é muito importante, dormir é muito importante e entender que você não pode se cobrar tanto também é importante. Então é isso, beijo e boa sorte, bora figurar, que tem muito estudo pela frente, bora figurar, assistir o vídeo, botar ali a mão na massa, mas sempre cuidando da nossa mente. Beijo. Matemática do Vigor! Tchau, 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 tchau Obrigado.